Hoje você vai aprender. Hoje nós falaremos de um mito que tem se provado uma grande realidade, camarãozinho. Porque hoje nós falaremos sobre o apóstolo Tomé, Tomás, ou conhecido pelo pelo catolicismo como São Tomé. E você vai perceber que muitas histórias que não fazem parte do cânon bíblico, de fato existiram. E muitas delas acabaram virando histórias de livros apócrifos. E se eu te falasse que São Tomé, ou simplesmente o apóstolo Tomé, esteve no Brasil antes mesmo de Pedro Alves Cabral. E se antes dos portugueses chegarem no Brasil, o próprio apóstolo já tinha evangelizado os índios. Nós temos hoje um livro que se encontra no Planalto Central, disponível para download para qualquer cidadão brasileiro, chamado História dos Colonizadores e Portugueses no Brasil, volume 1, 2 e 3. Totalizando quase 3 mil páginas. Entre elas, cartas de Pedro Alves Cabral, Vasco da Gama, histórias sobre a igreja ortodóxica, sobre a evangelização dos padres no Brasil. E o curioso fato é que os portugueses chegando no Brasil trouxeram caravanas e caravanas com pessoas para trabalhar, com padres. E esses padres, ao evangelizarem os índios, notou algo curioso. Primeiro que os índios falavam a língua nativa do hebraico, a língua guarani, segundo a pesquisadora brasileira Francisca de Bastos Cordeiro, em seu livro Brasilidades, a língua guarani, ela é muito semelhante à língua dos hebreus. Então, quando chegou-se os padres para evangelizar os índios no Brasil, notou-se que falavam a língua hebraica nativa, possuíam um único Deus, eles praticavam as festas do Criador, por exemplo, carne de sabá. Carne de sabá é uma história nordestina, onde você pegava a carne, salgava ela e colocava em varóis no sol, para ela poder desidratar e durar mais tempo. E essa história antiga nordestina, ela veio justamente de quando Tomé esteve no Nordeste. Ele esteve em parte, boa parte no Brasil, mas também no Nordeste. E carne de sabá, na verdade, é carne de sabá. E o sabá é um dia, sábado, é um dia santificado pelo povo judeu, onde eles não trabalham. Então, o que faziam os povos? Pegavam, já deixavam preparada a comida para o dia seguinte e deixavam a carne secando com sal grosso no varal. Quando chegava sábado, a carne já estava pronta, era basicamente para comer. Então, a lenda nordestina de carne de sabá é carne de sabá, carne de sábado. Então, nós temos histórias que nos remetem a profetas e apóstolos no passado que visitaram o Brasil. Inclusive, na próxima aula, se vocês gostarem, vocês têm que mostrar o apoio nesse projeto. Eu posso trazer para vocês a profecia, a aparição de Jesus Cristo aos guerreiros portugueses e sobre a profecia do Brasil. Mas, hoje nós falaremos exclusivamente de Pai Kumá, Pai Kumé, que é a história das tribos Tupinaguás, as tribos Guaranis, sobre um homem branco que veio andando ou sobrevoando as águas, tá bom? E que evangelizou os índios no Brasil. Tal história coincide exatamente com os registros históricos de que quando padres vieram ao Brasil, notaram que os índios falavam hebraico e também os índios acreditavam no mesmo Deus que eles, acreditavam na vinda do Messias e que simplesmente os índios já tinham a mesma religião dos portugueses quando eles atracaram aqui no Brasil, tá bom? Boa parte dos índios, não todos, tá? Boa parte dos índios. Pois bem, nós vamos falar sobre isso, ok? Olha só, para entender sobre este assunto delicado, primeiro precisamos voltar às origens sobre o que o Messias falou quando esteve na Terra. As pessoas parecem não entender. Quando você pega a Bíblia, e aqui eu vou amplificar esse assunto, pô, pega a Bíblia, João, Marcos, Lucas e Mateus. A mesma história sobre a vinda de Jesus. Depois você tem Paulo de Tarso, que em outra hora perseguiu os cristãos, se converteu e foi evangelizar aí em Jerusalém e em Roma. Depois você tem o Apocalipse e acabou, acabou a história aí do cristianismo. Pergunta que eu faço para cada um de vocês. Cristo, o Messias, não afirmara que os apóstolos iriam fazer coisas maiores do que ele havia feito? Coisas que iriam esbugalhar os olhos daqueles que não crescem? E cadê essas histórias? Pois bem, senhores, existe um versículo bíblico que diz exatamente isso. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fora coisas ainda maiores do que estas. Porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João, capítulo 14, versículo 12 a 14. Ou seja, o próprio Messias já estava falando que os apóstolos, discípulos, iriam fazer coisas maiores do que Cristo tinha feito. Por exemplo, se você pegar lá em Romanos, adiante, você vê que Paulo foi capaz de ressuscitar um homem morto. Se você pegar alguns evangelhos, você vai ver a capacidade e o poder espiritual daqueles que o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo passou sobre eles. Agora, essas histórias não fazem parte do cânon bíblico. E aí nós temos que lembrar sobre dois eventos romanos que tentaram desdolar e destruir o cristianismo. Primeiro, a Assembleia de Prelados, onde o Imperador decidiu fundir a religião dele, Adoradores do Sol de Invictus, com a religião cristã. E nós tivemos também o Conselho de Nicea, onde o próprio Império Romano decidiu quem seriam os bispos e pastores e cléridos que iriam pregar o Evangelho. Então, nós temos dois eventos, a Assembleia de Prelados e nós temos também, acabei de falar, acabei de esquecer, o Conselho de Nicea. Esses dois eventos que mudaram a perspectiva cristã, a perspectiva da igreja primitiva no passado. Então, a pergunta que fica é, qual é a verdadeira história fora o que nos foi contado? E as histórias dos apóstolos? As histórias contra os apóstolos que não há na Bíblia? E as histórias dos apóstolos? E as histórias, por exemplo, de Matusalém, Melquisedeque, Enoque, que não fazem parte do cânon bíblico, mas foram pessoas que chegaram a viver mil anos e tem muitas coisas importantes a nos falar. Então, boa parte dessas histórias foram removidas justamente para tirar o conhecimento da população. Então, nós vamos reviver essas histórias antigas aqui no canal e você determinar, você que vai determinar se isso é correto ou não. Lembrando que a Bíblia, a versão oficial, conta com 366 livros, a qual hoje nós temos apenas 63 e a Bíblia católica 67. Ou seja, nós temos apenas 17% do conhecimento que nos foi apresentado. A pergunta que fica é, e o restante? E por que que há 200, 300 anos atrás a Bíblia possuía integrado o livro de Enoque, a qual já não pertence mais? Então, muitas dessas perguntas nós vamos tentar responder através do cruzamento de dados, de histórias de tribos indígenas, de histórias de outras religiões que cruzam com a nossa crença. E aí você vai entender que parte da história foi ocultado, ok? Pois bem, senhores. Então, assim, a ideia é falar pra vocês sobre um homem, um ancião, de barbas brancas, de cabelo branco, que viajou para o Brasil, ok? A tradução do Guarambi é caminhando pelas águas ou voando pelas águas. Eu acredito que seja caminhando pelas águas, mas isso aí eu não posso afirmar, ok? Que chegou ao Brasil, observado pelos índios, caminhando pelas águas, ok? Pois bem, senhores, falaremos sobre São Tomé, Tomé ou Tomás, o apóstolo do Messias que foi o primeiro homem a chegar no Brasil, ok? É claro que nós não estamos falando dos períodos pré-históricos, nós não estamos falando do período fenício, nós não estamos falando dos períodos dos hebreus, mas sim do período de evangelização, ok? Então, olha só, nas cartas do Brasil, lembra do livro História de Colonização dos Porquês no Brasil? Nas cartas do Brasil, datadas de 1549, o padre Manuel de Nóbrega escreveu algumas lendas dos índios, dos índios brasileiros, sobre uma entidade denominada Sumé. Sumé, Sumá, Pai Kumé, Pai Kumá, são derivações do Guarani, ok? Então, o padre Manuel de Nóbrega, ele escreveu sobre a lenda de Sumé. Tal divindade teria aparecido de forma misteriosa e se tratava de um homem branco que andava sobre as águas e flutuava no ar e possuía longos cabelos e barbas brancas. Então, era essa perspectiva. Os índios estavam na Bahia, no litoral nordestino, e aí observaram um homem usando vestimentas, naquela época os índios não usavam vestimentas, um homem usando vestimentas, segurando um cajado, cujo o seu topo tinha a cruz de malta, ok? Caminhando pelas águas, e eles acharam aquilo ali um pouco estranho. Esse índio chegou e começou a conversar com esse ser divino, chegou e começou a conversar com os índios. E, claro, quando você lê o que é o dom de línguas, você entende que você fala no seu idioma e a pessoa que só entende o idioma dela consegue entender o que você está falando. Então, falar em línguas não é ficar falando um monte de asneira, blá 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 blé blá blí blí, nada disso. Você fala no seu idioma e as pessoas que ouvem, se foram gregos ou romanos, se for troianos, se for australianos, canadenses, todos eles vão ouvir no idioma deles a mensagem que você quer pregar. Então, veio esse ser caminhando pelas águas e já no idioma dos guaranis começou a falar, ok? Por isso que ele foi considerado como ser divino ao caminhar sobre as águas. Sumé começou por ensinar ao povo da selva a arte da agricultura e depois habilidades como a de transformar mandioca em farinha e alguns espinhos em anzol. Além de regras morais, curava feridas e diversos males sem cobrar nada em troca. Então, o cara veio e não se estabeleceu como rei, não se estabeleceu como Deus, não exigiu nada dos índios, apenas os ensinava. Ensinava a eles a arte de cultivar, da agricultura, ensinava a eles a pescar através de usar espinhos como anzóis, Então, ele trouxe conhecimento para os índios, ok? Vamos continuar para você poder entender. Olha só. Eu vou explicar uma coisa para vocês poderem entender, tá? Uma tribo indígena, a autoridade máxima, não é um juiz, não é um policial, é simplesmente o pajé da tribo. Então, existem hierarquias. O pajé da tribo é o supremo ali, como se ele fosse o rei. Depois você tem os anciões. Quem são os anciões? É a galera mais velha. Por quê? A taxa de mortalidade de índios era altíssima. Raramente um índio chegava nos seus 60, 70 anos. Por quê? Porque os índios não tinham tecnologia, não tinham experiência para caçar grandes animais. Você tem que lembrar que a floresta brasileira, você tem naconda, cobras, sua cabeça maior que o de um javali. Você tem onças. Você tem animais assim. Inclusive, a floresta brasileira é uma das mais perigosas que existe. Então, inclusive o rei Amazonas já carece por codilos imensos. Então, o que acontece? As tribos indígenas, elas se fechavam para a sobrevivência. E aí, o pajé da tribo, ele era que mandava. Para você trocar o rei do poder, para você trocar o pajé da tribo, você deveria desafiá-lo a um duelo. Caso você vencesse, você se tornava o pajé da tribo. Outra coisa importante. O pajé da tribo, ele tinha o direito de poder deitar com todas as mulheres da tribo. E assim, não tinha aquela história de a mulher menstruou, beleza. Não, era o que ele quisesse. Então, o pajé da tribo, ele podia ter 10, 15 esposas o tanto que ele queria. Ele que determinava esse fator. Tinha os anciões, aqueles que sobreviveram, passaram por dificuldades, que ensinavam as suas histórias. Igual a história dos xeroquias, o whisper keeper, os anciões contavam as histórias antigas sobre sobrevivência. E aí sim, você tinha os guerreiros tribais, e você tinha lá as mulheres e as crianças, seguindo essa hierarquia. Só que acontece, quando chegou o Tomé, caminhando pelas águas, já mostrava a sua divindade, porque não é algo que qualquer ser humano faça para te falar a verdade, somente aqueles que têm algum tipo de poder notório. Segundo, falava tranquilamente o idioma dos índios, e obtinha muita sabedoria. E aí logo os pajés sentiram-se ameaçados. Por quê? Tamanha proeza se fazia Tomé, capaz de ressuscitar os mortos. Então índios batiam as botas, ele ia lá, fazia imposição de mãos, e o cara voltava à vida. Chegavam com um tipo de machucado, ele conseguia restaurar as pessoas. E graças a esses fatos milagrosos, que inclusive chuvas, não é muito relatado, mas todas as grandes expertise hoje como nós conhecemos, fazer chover, fazer sol, ensinar ao povo uma melhor qualidade de vida, tudo isso fez com que Tomé fosse adorado pelos índios. E aí os pajés se sentiram ameaçados, porque os pajés deixaram de ser a autoridade no local. E isso despertou o quê? A inveja, a ira. E aí, no começo dessa... No começo, porque no final Tomé também foi perseguido. No começo dessa peregrinação, eles decidiram perseguir Tomé. E aí reuniu-se alguns pajés de tribos locais, reuniu-se com alguns guerreiros, e a principal arma do índio é o arco e flecha. Eles têm um tipo de machado com pedra, mas a principal arma é o arco e flecha. E aí, isso é a história do padre Manuel Nóbrega, falando no livro História de Polonização dos Portugueses no Brasil. Eles dispararam flechas em Tomé, e simplesmente, olha que coisa bizarra, as flechas pararam no ar, viraram e voltaram para os índios. Se isso não é um poder divino, eu não sei o que é. Então, olha só. Tanta gentileza e poder despertou sobre si o ódio dos caciques, culminando com a recepção de Sumé a flechadas, numa certa manhã, armas que misteriosamente retornaram e feriram de morte os arqueiros atiradores. Cara, tu já assistiu Matrix? No filme Matrix? Pelo menos no final do filme Matrix? E assim, eu vou dar um spoiler aqui, o filme tem mais de 20 anos, pelo amor de Deus, né? No final do filme Matrix, o Neo consegue parar as balas. Os agentes de Smith começam a atirar no Neo, ele vai lá, ele estende as mãos, e as balas param no ar. Ele pega uma bala, observa ela, deixa ela cair no chão, vira todas as balas ao contrário, e devolve elas para os agentes. Eu fico me perguntando se não seria algo parecido como isso, o que Tomé fez. Os índios atiraram flechas contra ele, e essas flechas simplesmente pararam no ar e voltaram aos índios. E aí começou-se a crer que realmente Tomé era um ser divino, ok? Os índios ficaram espantados com a facilidade com que tal forasteiro extraía as flechas e como de seu corpo não se encontrava sangue algum. Ele conseguiu reverter as flechas, atirando de volta nos próprios índios. Algumas flechas atingiram Tomé, e olha que coisa bizarra, ele tirou as flechas com facilidade. As flechas, campeão, uma flecha é pior do que uma bala de revolver. Porque a bala de revolver, você vai lá, pega uma pinça e você extrai. Se tiver um médico, ok. Uma flecha, quanto mais você puxa, mais a carne rasga. Então flecha é um tipo de situação que você tem que entrar no hospital com a própria flecha na sua perna, no seu braço. Teve um caso de um caminhoneiro que tomou a flechada, ele teve que ir com a flecha para o hospital. Por quê? Porque a flecha, ela é um tipo de pedra muito afiada. E aí o que acontece? Quando você puxa, você vai rasgando aquela flecha, vai rasgando a pele. Então quanto mais você puxa, pior fica o estado daquele lugar. E aí os índios ficaram espantados. Por quê? O cara chegava lá e começava a tirar as flechas do corpo. E não saía sangue. E aí os índios começavam a se perguntar, pô, como é que o cara faz um negócio desse? Como é que o cara me chega e me tira as flechas sem sair sangue nem nada? Aí cada vez mais que as coisas aconteciam, tornavam Tomé um ser divino. Eles já começavam a entender que Tomé não era um simples homem. E olha que coisa interessante. Tomé ainda teria andado de costas para o mar até atingir as águas. Então ele começou a andar de costas. Esse foi um momento para simplesmente desaparecer voando. Olha só. A divindade teria desaparecido num voo sobre as ondas para nunca mais voltar. Quando Tomé foi embora, teria deixado uma série de rastros gravados numa pedra em algum lugar no interior do Brasil. Então olha só. Isso aqui é uma carta, ok? Isso aqui é uma carta de Manuel de Nóbrega falando, e isso olha só, registrado no Senado Brasileiro. Uma carta de 1549, se não me falha a memória, ok? Uma carta falando sobre o que aconteceu com Tomé. Olha para você ver a coisa bizarra. E essa é uma, claro, é uma lenda, é uma lenda indígena, claro. E ele simplesmente saiu voando pelo mar. Então olha o nível. Quando você vai na Bahia, você encontra, não só na Bahia, existem algumas regiões do Brasil, você encontra no mar, uma pedra, ok? E você vê uma marca de pé. Uma marca de pé até grande. Um pé que não é padronizado com o nosso pé atual. É como se fosse um pé de alguém que tivesse o dobro do nosso tamanho. Eu já falei sobre as revoluções magnéticas na Terra. Para bom entendedor, meia palavra basta. Mas você vê uma pedra, uma rocha, no Nordeste, em Itapuã, que tem uma pegada. E lá se tornou, posteriormente, após o descobrimento do Brasil, após o período colonial, o período ali, vamos chamar de renascentista, mas após o período pró-renascentista, meados dos anos 1800, ali se tornou um lugar de peregrinação da Igreja Católica Ortodoxa Romana, um lugar de peregrinação. E aí fizeram, antigamente tinha uma capela, uma capela de São Tomé. Não sei se ainda existe essa capela lá no Nordeste, em Itapuã, mas ainda existe o Cruzeiro de São Tomé, que foi criado pelo processo de peregrinação. As pessoas faziam aquela caminhada pela peregrinação, pelo propósito ali de fortificar a sua fé. Então é algo que você encontra no Nordeste, é um registro histórico que você encontra no Nordeste. Os colonizadores católicos contam a história de que Sumé era de fato o apóstolo cristão São Tomé, que segundo a lenda teria viajado para a Índia para pregar o cristianismo. A última viagem missionária de Tomé foi para as Índias. A dali, ele realmente nunca mais foi visto, e se especula-se que foi ali que ele morreu viajando para as Índias. Eu vou falar no final do vídeo, eu dou uma pincelada sobre isso. Entretanto, encontram-se características que relativamente parecidas a São Tomé na divindade de Virar Rocha, entidade cultuada por povos incas. Você pega toda a América do Sul, pega lá registro dos incas, do povo paraguaio, do povo brasileiro, e todos eles falam da mesma coisa. Um homem branco, com barbas longas e cabelos longos, branco, vestido uma roupa, porque não era comum naquela época, estava caminhando pela água e começou a nos ensinar a trazer conhecimento. E aí você tem os incas, você tem o povo dos paraguaios, que eu vou falar aqui sobre a procissão São Tomé no Paraguai, e você tem no Brasil. Várias regiões distantes. Pega a distância dos incas com a distância do Brasil. Para você fazer uma caminhada como essa, meu irmão, isso demoraria anos. E aí é aquilo que eu falo, o poder divino resplandecente que estava aos apóstolos era surreal. Inclusive, a Bíblia é um livro que nos fala sobre viagem no tempo, super velocidade, teletransporte. Eu já venho falando sobre isso, só que as pessoas colocam escama nos olhos. Por exemplo, nós temos um apóstolo, eu esqueci o nome dele, que ele foi pregar para um eunuco e aí ele estava caminhando, Deus falou que ele estava caminhando junto com uma carroça, aí Deus falou no ouvido dele que ele tinha que pregar o evangelho para o eunuco, ele pregou o evangelho para o eunuco, o eunuco o ascretou Jesus Cristo, eles pararam próximo de um lago, ele batizou o eunuco e assim que ele terminou de batizar, ele foi arrebatado, ele já não estava mais ali, foi arrebatado. Só que a palavra não é teletransporte e ele apareceu em outra cidade. A Bíblia o tempo todo nos mostra o sobrenatural e nós o tempo todo tentamos dizer que o sobrenatural não existe, é algo incrível. Olha só para você poder ver, tal história existe em parte da América do Sul, Brasil, Peru e Paraguai e foi difundido principalmente pelos missionários e pelos jazuitas. Segundo o conto dos jazuitas, Sumé teria sido expulso de Tupinambayene ao ter proibido a poligamia e o canibalismo. O que acontece? Tu pega lá a cultura inca, maia, a cultura azteca, tu pega as culturas tribais, esses caras, se imagina, o período medieval, o período medieval, os caras pegavam uma latrina, um balde de cocô e jogavam pela janela, isso no ano de 1500, imagina índio há dois mil anos atrás. Então o que acontecia? Os caras aproveitavam tudo, comiam a própria carne, inclusive, existe um estudo que se você comer carne humana, você começa a ter degeneração no cérebro, tá? E aí, o que acontece? Os caras não tinham pudor pra nada, meu irmão, tinham pudor pra nada, não existia lei, não existia nada, e isso incomodou muito, né, Tomé, que começou a falar com eles que aquilo ali era errado, tá? Que aquilo ali era errado. A lenda conta que quando ele foi para o Paraguai e depois para o Peru, teria aberto um caminho chamado de Peabiru, que se traduz por caminho da montanha do sol, embora haja controvérsia com a versão caminho do Peru. O que acontece? Existem algumas estradas que foram criadas pelos índios, é como se fosse estrada real. Em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo, existe, né, pra quem faz trilha, o percurso chamado estrada real. Eu acho que é nordeste, uma região do nordeste, Rio de Janeiro e Minas Gerais, acho que em São Paulo não tem. E você segue um caminho, uma estrada antiga, de mais ou menos 500 anos atrás. Então, antigamente os índios, eles fizeram, eles fizeram estradas também. Não fizeram estradas como o Império Romano, botando tijolos, nada disso. Eles abriram um caminho pra poder você poder se locomover, ok? Porque os índios, eles carregavam as coisas, o cara tinha uma sacola cheia de peixe, meu irmão, não dava pra atravessar a floresta se você não abrisse um caminho, né? Então, esses caminhos, eles existiram. E, claro, Tomé, ele passou anos com os índios, anos com os índios, tá? E, claro, caminhos foram abertos ao longo daquele tempo. Tal caminho que ia do litoral de São Paulo até Assunção, cruzando o atual estado do Paraná, teria servido, posteriormente, aos colonizadores europeus, em expedição organizada em 1769, pelo capitão Afonso Botelho de Sampaio de Souza, e aqui você tem uma procissão de São Tomé na cidade de Paraguari, no Paraguai, procissão de São Tomé e à direita passos de São Tomé no topo de uma colina de Itacambu perto de Assunção, ok? Então, o que acontece? Você tem essas referências de Tomé em várias tribos indígenas, dentro do Brasil, fora do Brasil, histórias que estão sendo cruzadas e conectadas pela mesma pessoa, pelos mesmos dons, pela mesma divindade, ok? E aí, olha que coisa interessante, a profecia de São Tomé que foi realizada, ok? Tomé falou aos índios sobre uma religião do Deus único e verdadeiro e disse-lhes que um dia haveria homens que carregariam a cruz e lhe ensinariam esta verdade. Então, olha que coisa interessante, imagina o o padre Manuel de Souza escrevendo algo que os índios já sabiam sobre o mesmo Deus. Então, você imagina, os caras cultuavam um sábado, depois que Tomé foi embora, ao todo no Brasil eram 12 tribos indígenas. Nem todas as tribos aceitaram os ensinamentos de Tomé, nem todas. Mas as tribos que aceitaram os ensinamentos de Tomé, você vê pela Francisca de Bastos, Cordeiro, em seu livro Brasilidades, você vê que os índios falavam hebraico, eles já não faziam mais poligamia, eles já não eram mais canibais, eles já faziam agricultura, eles eram inteligentes e inclusive, inclusive, quando os pesquisadores portugueses chegaram ao Brasil, os índios já estavam se desenvolvendo, eles já tinham aldeias grandiosas com uma certa hierarquia, guerreiros, pessoas na culinária, a coisa já estava começando a mudar, começando a mudar, ok? E olha só, Tomé falou aos índios sobre o Deus Único e nesta parte da América os índios utilizavam um sistema que eu falei das estradas, pé a viru, que viajavam para o litoral e para o Paraguai. Olha só, esse sistema de comunicação também recebeu o nome de São Tomás, como é mencionado no livro de história das missões jesuítas do Paraguai. Recebeu esse nome pelos discípulos do Santo Inácio de Loyola e pelos espanhóis, pois essas estradas estavam ligadas à lenda do Pai Sumé. Então, desde o Paraguai até o Brasil, essa estrada estava concebida a Tomé porque ele peregrinava por ali. Esses primeiros jesuítas que evangelizaram nessas áreas acreditavam que esse personagem de fato era o apóstolo de São Tomé, que viera à América nos dias dos primeiros cristãos para se preparar para a vinda dos missionários. Olha para você ver. Inclusive, se concretizou. Foi uma profecia de Pai Kumé, de Pai Kumá, de São Tomé, que se concretizou porque no futuro veio os portugueses juntamente com os jesuítas naquela época. Não eram os templários, eram os jesuítas, eram bem antes. E que simplesmente começou a evangelizar sobre o mesmo Deus. E aí você vê como que é a coisa. E como que esse evangelho foi muito forte porque os índios eram tribos carniceiras. E após os ensinamentos de Tomé, eles começaram a desenvolver uma civilização. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles tentaram fazer com que os índios ficassem submissos e obedecessem às ordens para construir estradas, para construir um monte de coisa. E os índios se recusaram. se recusaram. Por quê? Porque o ensinamento falava que não se deveria ter pessoas submissas. Eu não posso falar a palavra aqui. E tanto é que eles tiveram que importar essas pessoas da África. Então você vê que o conhecimento que Tomé passou mudou a vida completamente dos índios. A história, a concepção dos índios mudou completamente. Hoje em dia, as tribos indígenas, algumas coisas que elas fazem, assim, é um pouco contraditória, um pouco contraditória a nossa história. Por exemplo, se tiver um bebê com um certo tipo de deficiência, os caras, eu não vou nem falar aqui, não vou nem falar aqui, mas já melhorou muito porque os caras, o ser humano para eles era alimento e os caras já mudaram essa concepção. Então você vê que a coisa estava desenvolvendo. Depois eu vou trazer com carinho, eu já até trouxe alguns anos atrás, mas eu posso trazer de novo que quando os espanhóis, os colonizadores espanhóis chegaram nos maias para poder chegar na tribo evangelizar ou guerrear dependendo da situação, ficaram espantados porque tinham prédios imensos, existia clero, existia nobres, existia leides, existia um monte de coisa. Eles ficaram espantados comigo, até biblioteca os caras tinham. Eles achavam que eles iam encontrar tribo com lança na mão e encontraram uma civilização muito bem desenvolvida. Então tem essa história, depois eu trago ela para vocês também, que é algo surreal. E a fuga de São Tomé para as índias. Muitos pagés viajaram longas distâncias para encontrar São Tomé e mesmo em tempos de guerra havia longas reuniões de povos rivais que se encontravam apenas para ouvir os discursos do homem. Então eles buscavam sabedoria e conselho com Tomé. Se uma tribo ia guerrear com outra, primeiro eles consultavam Tomé para saber o que ele pensava sobre aquilo, sobre como agir daquela maneira. E quando se fala de uma tribo indígena, meu irmão, quando se fala de guerra tribal, nós estamos falando que todos os filhos homens, para quem perdeu a guerra, game over, as mulheres eram tomadas para si. Era uma maluquice do cacete. E você vê que Tomé começou a quebrar esse paradigma. Depois de longos anos de ensinamento, o homem começou a ficar incomodado, eu não posso falar a palavra aqui, você já entende muito bem o que é isso, tentando mudar esse hábito dos indígenas. E aí, a partir desse momento, ele começou a ser rejeitado. E em muitos ciclos, até mesmo ser expulso do solo brasileiro. Há lendas que dizem que sua fuga ele foi atingido por uma flecha, mas não se incomodou muito. Você vê que cruza as informações. Ele proferiu algumas palavras, pisou em uma pedra, as palavras dos índios não entenderam o que ele falou, pisou em uma pedra, a pedra de São Tomé, e dali ele teria abrido o mar ao meio, ou voado por ele, rumo ao sentido para a Índia. E aí, nós temos conhecido como pai com mar ou pai com mé. Então, é o que é falado, como, da maneira que ele fugiu. Então, você vê que as histórias, elas são, assim, algo crucial. Tu vê o cara caminhando sobre a... Não, imagina, você está, você está numa tribo indígena, está lá pescando, você está lá tentando comer um tatu, alguma coisa mais fácil, aí, de repente, lá longe, você vê um ponto branco caminhando. Aí, conforme ele se aproxima, você vai percebendo que aquilo ali era um homem caminhando sobre as águas, caminhando sobre as águas. E aí, você começa a perceber esse cara chega até você e, curiosamente, os índios, eles tinham cor de chocolate, curiosamente, chega um homem branco falando o mesmo idioma. Aí, os índios começam a falar, como é que é possível isso? Caminhando sobre as águas. E, a partir dali, começou a se fazer todos esses grandes feitos e milagres. Então, era comum isso aí, então, era um registro. e não só no Brasil, como no Paraguai também, cara. No Paraguai, em outras regiões, ele é conhecido, tem histórias na Índia sobre os mesmos feitos que foram feitos por Tomé. Histórias dessas que não estão, não se é falado, por exemplo, não se é falado, por exemplo, na Bíblia, no cano bíblico que nós temos hoje. Mas, sim, em histórias alternativas. Inclusive, falando de histórias alternativas, a gente tem a própria história em Guarani. Esse aqui é o texto em Guarani. Eu traduzi para o português brasileiro, tá? Então, vai estar cheio de erro ortográfico, mas a própria história em Guarani, a história de Pai Sumé Rei Uga, ok? Olha só, isso aqui é os índios contando. Lembra que os índios eles têm uma coisa chamada Story Keeper. Não só os navagos, não só os Roupi, não só os índios xeroquis, mas boa parte dos índios brasileiros continham índios que eram chamados de sábios e anciões. Esses eram responsáveis por guardar as histórias e de tudo que acontecia 300, 400, 500 anos atrás sobre as revoluções, sobre as inversões, sobre guerras de tribo. Então, esses índios antigos eles falavam, nós ganhamos a guerra por causa disso, os índios carregavam isso e eram pessoas sábias, que eram reconhecidas naquela tribo. E aí, um desses índios decidiu falar sobre uma história antiga e olha só o que ele fala. Era uma vez, antes que os estrangeiros entrassem em nossa casa, vivia um sábio chamado Pai Sumé. Antes dos portugueses chegarem, vivia um sábio chamado Pai Sumé. Ele era um homem alto, com longos cabelos brancos e muito inteligente. O próprio Deus o havia enviado entre os índios para ensiná-los a cultivar e a viver entre si. Olha pra tu ver a história dos índios contando. Foi só então que nós ancestrais souberam usar o capar, plantar milho, avatir, eu não sei o nome disso aqui em português brasileiro, e foi por meio do padre Sumé que ele, na verdade padre é pai, tá? Pelo pai Sumé que eles aprenderam sobre famílias e fazendas, sobre como cultivar agricultura e sobre o conceito de famílias. Olha só pra você ver. Depois de ensinar nossos ancestrais, o Pai Sumé voltou para o lugar de onde veio, para o mar. Ou seja, os índios acreditavam que ele veio do mar e foi embora pelo mar. Tipo Iemanjá, assim, precisa ter ideia. E antes de partir, no entanto, ele disse a seus filhos para voltarem e para que suas palavras não sejam esquecidas. Ele deixou muitos vestígios nas rochas e em muitos lugares. Inclusive, o símbolo da cruz de Malta, o símbolo da crucificação, é um símbolo conhecido mundialmente. Inclusive, ele andava com esse castiçal com o formato de cruz, tá? E esse era um símbolo que era ensinado aos índios para não esquecer. Tanto que o o padre Manuel de Nóbrega fala que os índios já conheciam esse símbolo. Quando chegou os portugueses com as suas caravanas, com esse símbolo, eles já sabiam. Tanto é que a primeira recepção dos índios com os portugueses, eles acreditavam que naquela época, no primeiro momento que Pedro Alves Cabral chegou, as caravanas chegou no Brasil, eles acreditavam que Tomé estava dentro daquele barco. Por isso que eles receberam os portugueses com muita alegria e não com flechada com rebeldia, tá? Por conta desse fato aí. Então era-se conhecido nessa época, ok? E olha só, ele falou, né, para que essas palavras não sejam esquecidas. Ele deixou muitos vestígios das rochas em muitos lugares. Nesse país, poucos dizem que os vestígios de São Tomé podem ser vistos em algum lugar no Morro de Tacambuiu, no Paraguai, e também no Morro de Santo Tomar do Paraguari e no Morro do Kawasupi do Morro de Agon, né? Fora, claro, o Nordeste. Várias referências retratando aí sobre Tomé. E o fato curioso que eu acho interessante de Tomé, pelo menos o padre, Manuel, falando, é o seguinte, o cara foi capaz de repelir as flechas, inverter as flechas, o cara ressuscitava os mortos, o cara fazia, curava as pessoas, tinha sabedoria, falava o mesmo idioma que eles e mudou completamente a vertente. Quando você pega a história de colonização dos portugueses no Brasil, você chega à conclusão que quando os portugueses chegaram ao Brasil eles ficaram espontados. Porque os padres conseguiam se comunicar com os índios, os portugueses não. Os portugueses falavam português Portugal, mas os padres eles falavam diversos idiomas. Era costume do clero saber falar vários idiomas. Então, era costume que no período renascentista, período que veio a colonização do Brasil, o padre falasse 14, 15 idiomas. Pelo menos arranhasse. E o hebraico era um deles, um dos principais. Era um idioma muito forte naquela época. E aí os padres falavam. Então chegando no Brasil, a palavra aba em tupi-guarani é pai e em hebraico é pai. A palavra rabi em tupi-guarani é mestre e em hebraico é mestre. Está entendendo? Não muda muita coisa. Os caras falam exatamente a mesma língua. O livro da Francisca eles falam assim exatamente a mesma coisa. Eu vou até pegar esse livro aqui se eu ver se eu acho ele fácil aqui para falar para vocês que realmente é algo inacreditável. Mas eu não vou ficar meia hora procurando aqui. É melhor eu falar sobre isso. Mas ela fala sobre a coincidência. Sobre a coincidência de idioma. Os índios eles aprenderam a fazer ranhuras nas pedras e essas ranhuras também estavam em hebraico. Então você vê que houve uma evangelização e quando se fala em evangelização você não chega e fala assim aceita Jesus e vai embora. Você chega você ensina para os índios ganha confiança fala para eles sobre os astros como funciona a terra como funciona o tempo ensina sobre o criador que ele viu o seu filho tudo e você vai desenvolvendo aquela cultura. Por exemplo vou dar um exemplo para vocês. Imagina hoje se você pudesse voltar no tempo imagina que você conseguiu de alguma maneira miraculosa uma máquina para viajar no tempo conseguiu uma máquina para viajar no tempo aí você viajou 500 anos para trás você está lá no império português e você está lá os caras estão buscando pessoas para fazer uma caravana para descobrir o Brasil aí você volta para aquela época lá no Portugal você fala o mesmo idioma todo mundo aí você chega para esses caras e fala assim cara daqui a 500 anos vocês terão telefones vocês se comunicarão uns com os outros através de um aparelho que você coloca na mão que faz assim mas você sabe criar não mas daqui a alguns anos vocês vão aprender sobre a eletricidade e graças a eletricidade vocês vão conseguir por exemplo desenvolverem foguetes computadores mas não sabem criar eletricidade ou seja você vai voltar no tempo 500 anos atrás e mesmo que você seja uma pessoa de outro sabe conhecimento sabe sobre inteligência sabe sobre tudo você não sabe criar nada você vai voltar para para 500 anos atrás e você vai ser esquecido porque além de você não saber criar nada os homens no passado eles eram mais viris mais fortes mais altos mais poderosos e eles vão olhar para você vão ver uma figura que não tem nada com nada e logo a mente vão te descartar ou seja é isso que eu falo então mesmo que você voltasse no tempo você não faria diferença não faria diferença porque você não sabe você não sabe você não sabe produzir eletricidade você não sabe produzir penicilindro você não vai fazer nada então você não vai conseguir mudar a história agora chega um cara andando pelo mar realizando milagres prodígios ressuscitando um morto parando as festas no ar virando as festas de pirueta e voltando para os índios pô esse cara tem muito mais a que acrescentar tanto é que essa história essa história ela já existe há mais de 500 anos você tem que lembrar que o nosso calendário ele é baseado no antes de Jesus e depois de Jesus então nós temos AC e DC nós temos antes de Jesus e depois de Jesus você tem que lembrar que a história de Jesus segundo o cronograma original grego romano tem 2 mil anos que Jesus veio à terra então você imagina que São Tomé tem mais ou menos 2 mil anos que teve no Brasil 2 mil anos 2 mil anos essa história ela é lembrada há mais de 2 mil anos você não vê eles contando uma história de um pajé que salvou a tribo de um enchente ou um pajé que lutou contra o urso eu não vejo história assim histórias assim são esquecidas mas 2 mil anos depois as pessoas ainda preservam a história de Tomé porque os feitos que Tomé fez foram extraordinários quando eu falo feitos extraordinários eu não estou dizendo para você que está me assistindo que foi pouca coisa não foi muita coisa foi muita coisa que ele fez eu vou ver se eu consigo pegar esse livro aqui só para a gente eu vou ter que colocar aqui tirar a imagem 1 minuto só para a gente poder ver Brasilidades Francisca de Bastos Cordeiro vamos ver se eu acho esse livro fácil aqui só para vocês poderem entender que aí eu coloco ele aqui para vocês muitas vezes pessoal eu tenho que tirar a imagem vai saber você pesquisa umas coisas na internet aparece umas coisas mais nada a ver mais nada a ver e aí você fica pô que isso deixa eu voltar aqui a imagem para vocês esse aqui é um livro antigo antigo brasilidades o sertão e as raças pré-históricas segundo a bíblia os antigos e modernos escritores Francisco de Bastos Cordeiro não é qualquer pessoa o próprio Monteiro Lobato fez uma homenagem a ela grandes homens de sua época fizeram homenagem a ela falando que o livro dela era sensacional as dedicatórias são algo assim excepcionais o próprio Monteiro Lobato falando sobre ela aqui olha só livras delidades e com raro deleite sempre admirado de soma de erudição que o estudo representa e do apuro do estilo tão sóbrio tão discreto e singelo tão longe da maluquiste estilística da moda meus parabéns você vê o próprio cara elogiando esse livro e aí tu pega o livro Brasilidades e é exatamente sobre isso tu vai vendo histórias por exemplo Atlântida está próxima do Brasil isso aí depois é uma pauta para próximos vídeos mas ela vai falando sobre as tribos no Brasil deixa eu avançar um pouco esse livro aqui para a gente poder chegar aqui existem lendas entre os índios da floresta do Brasil referente a altíssimas edificações dentro da floresta isso aqui é cidade dourada com janelas e portas de pedra cujo interior iluminado com um grande bloco quadrado de cristal sobre uma pilastra brilhava tanto que ofiscava a vista os índios têm uma lenda sobre isso a luz que nunca se apaga isso aqui depois são lendas que eu vou contar para vocês sobre a cidade dourada sobre muita coisa mas o interessante que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte você vai pegando aqui as referências tem uma parte que eu acho muito interessante que é sobre os idiomas você pega as inscrições no Amazonas você vai percebendo que tem muita semelhança com o hebraico tem uma parte que eu acho interessantíssima aqui deixa eu ver aqui só para vocês poderem entender tem uma parte que fala exatamente sobre isso sobre a língua dos hebreus mas assim pessoal quem tiver tempo deixa eu ver se eu acho fácil aqui 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 palavras semelhantes está vendo aqui jaeb está vendo palavras que são em hebraico e em em guarani palavras que tem o mesmo assim bem parecidos com daquela época tá o que é interessante quando vocês tiverem tempo para ler esse livro aqui ele chama é um livro tem mais de 100 anos esse livro chama brasilidades e ele vai contar a história das tribos brasileiras de como que foi se encontrado essas coisas ó o jardim do secreto com o jardim do éden vai falar sobre as tribos brasileiras é muita coisa interessante vale muito a pena você ler mas nesse livro aqui ele fala sobre o idioma e isso que eu acho interessante ele vai pegando evidências falando assim ó o idioma hebraico é parecido com o idioma dos guaranis os caras tinham inclusive a história do pai comér também está presente aqui ela vai colocando explicando como que as coisas eram no passado se eu tiver que pegar esse livro para decifrar vai dar umas duas horas de vídeo aqui não acho que é interessante mas o livro chama brasilidades e é justamente isso que é importante porque você vê evidências você vê evidências de Tomé no nordeste no paraguai você vê em outras regiões nos incas aí você fala pô será que esse cara era real tantas civilizações inclusive eu falei pra vocês que eu ia contar a história das índias de como que Tomé evangelizou nas índias quando Tomé foi evangelizar as índias ele recebeu através de um anjo que não se deveria evangelizar aquele local porque as pessoas ali não aceitariam o evangelho só que aí já era o percurso final de Tomé e aí qual que era a ideia de Tomé eu vou evangelizar as índias e depois no final da minha vida eu vou voltar pra Jerusalém era mais ou menos essa perspectiva de Tomé só que quando ele foi evangelizar as índias você tem que lembrar que a cultura dos indianos é a cultura de múltiplos deuses você tem a deusa Diana que é a deusa da lua você tem a deus Shiva que é o deus da morte e da ressurreição você tem Brahma que é um dos deuses do céu você tem uma porrada de deus um deus elefante que eu não sei nem o nome disso aí tem uma porrada de deus na índia uma porrada de crença você tem que lembrar que a índia é um país muito grande com uma densidade demográfica absurda pra vocês terem ideia terem ideia o maior número de pessoas no mundo não é os chineses não é brasileiro africano nada disso é os indianos a densidade demográfica é absurda você já viu aqueles trens que os caras carregarem até o teto então acontece a índia eles tem várias e diversas crenças e é um país que historicamente falando eles não aceitam a religião de fora inclusive o japão também praticou a mesma coisa tem até um filme chamado silêncio que fala sobre isso e aí quando Tomé começou a evangelizar olha o que aconteceu isso aí não está isso que eu estou contando pra vocês não está em 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 livros fáceis aconteceu a mesma coisa com o apóstolo Paulo só que o apóstolo Paulo saiu vivo dessa o apóstolo Paulo ele foi evangelizar nas índias e as pessoas tinham avisado ele pra não ir ele foi evangelizar nas índias quando ele chegou lá algumas pessoas faziam artesanato artesanato de antigos deuses sabe quando você vai numa cidadezinha numa feirinha está cheio de artesanato de não sei o que eles faziam artesanato e aí quando o apóstolo Paulo chegou em uma cidade ele evangelizou aquela cidade ele curou as pessoas ressuscitou os mortos ele fez milagres ali de tal maneira que todo mundo estava crendo nele essa história chegou chegou a outras cidades na Índia outras cidades e aí isso foi o suficiente pra que aqueles caras que fazem artesanato fizessem um complô se reunissem e antes do apóstolo Paulo chegar naquele lugar eles iriam lá e começavam a brigar impediu o apóstolo Paulo de falar e aí gerou um grande furdúncio de tal maneira que até o império romano foi envolvido no meio e aí tiveram que tirar Paulo dali em segurança porque ele era cidadão romano então essa história eu não sei se ela se encontra no cano bíblico eu acredito que sim e ele teve que ir por lá fora e aí Tomé foi pro mesmo lugar foi pro mesmo lugar só que Tomé ele martelou em cima martelou em cima durante muitos anos e o que aconteceu ele teve uma não foi uma morte legal não vou nem comentar aqui mas ele tentou evangelizar ao máximo e o povo não queria tá então existem civilizações que infelizmente é a famosa semente de Caim e Abel a semente não de Abel mas a semente de Caim e a descendência de Adão a semente do joio e do trigo do bem e do mal tem gente que não vai aceitar o evangelho e tem civilizações que não vão aceitar tu vê que Tomé evangelizou pra índios que eram carneceiros e os caras acabaram crendo agora tu vê que ele foi evangelizar em outro lugar e os caras não creram e dali foi a sua sepultura tá mas o curioso fato que eu falo pra vocês é o seguinte e isso é importante falar a Bíblia ela não tem todas as histórias não tem todas as histórias então vai analisar a Bíblia o que os caras tem ali pô tem uma história aqui falando sobre sobre ó João Marcos Lucas e Mateus falando sobre Jesus a mesma história depois você tem apóstolo Paulo com as suas viagens de Roma de uma vez que o cara foi pra Índia pra alguns lugares e acabou acabou então você não tem aí você fala assim pô mas Jesus não falou Jesus não chegou e falou por exemplo que eles fariam obras maiores do que ele e por que que na Bíblia não fala cadê essas obras aí é aquilo que eu falei com o Silvio Nisseia Assembleia de Prelados aí você pega a história dos índios pô pega a história dos índios Guaranis Tupinambás Tupi Guarani e você chega a história de Pai Tomé Pai Tomá que na verdade faz menção e referência a Tomé ou seja você precisa você precisa observar você precisa observar outras histórias indígenas precisa observar essas histórias pra você poder entender o contexto se você ficar só focado na Bíblia você nunca vai entender o todo por quê? porque a Bíblia é um registro breve histórico mas você tem civilizações que foram desenvolvidas por esses profetas então é isso que é importante você entender então o fato curioso que eu acho extremamente interessante é o seguinte não só Tomé mas de outros profetas outros apóstolos os discípulos dos apóstolos pregaram em diversos lugares ensinaram muita coisa e isso foi capado de você isso foi capado então eu especulo que o que se tem de riqueza bíblica é muito maior do que nos foi contado muito maior só que os caras vão sempre sempre cortar essa informação qual é a moral da história que eu acho que é interessante se você for estudar a Bíblia beleza tenha os fundamentos bíblicos como parte da sua vida para você poder prosperar para você poder encontrar a sua salvação encontrar a sua felicidade ok mas principalmente eu acho que isso é importante você tem que pegar outras histórias em paralelo e tentar entender pegar o mesmo tem um homem branco no meio dos índios parando flecha no ar tenta entender porque tem um cara fazendo isso isso não é comum aí você vai começar a entender um pouco mais sobre a situação muitos vão dizer mas os caras lá na lá na em Jerusalém lá na Palestina eles não eram morenos porque o São Tomé era branco eles não eram morenos coisa em cima alguma é porque na verdade é o seguinte a cor dos caras é uma cor mais lembrançada se você pegar um índio o índio o que acontece com o índio a cor do índio é uma cor de chocolate mais escuro se tu pegar uma cor de um palestino pra nós um palestino é mais moreno mas um índio que tá no meio do mato com o sol o dia inteiro na sua cara pra ele é branco então depende do ponto de vista tudo depende do seu ponto de vista eu acho curioso uma história como essa tem mais histórias de Tomé até onde eu sei são essas aqui mas existem histórias de outros profetas cara tem uma história depois eu vou trazer pra vocês em detalhes a história sobre o primeiro homem de ferro existe trajes voadores eu não sei se eu nem posso falar a palavra aqui eu tenho até medo de dizer mas existe um um profeta bíblico que não veio da descendência da 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 boa boa colher do trigo mas sim do joio que foi capaz de ascender aos céus tá e isso marcou a história da humanidade inclusive foi ele foi Thor foram os únicos homens que foram capazes de ascender aos céus Thor vem de uma mitologia nórdica e esse cara vem justamente da história da era prediluviana tá depois eu vou falar sobre o assunto pra vocês entenderem moral da história pra gente poder finalizar esse vídeo aqui tá o que eu falei pra vocês é algo alternativo pode claro condizer com a realidade como pode ser mentira né o que eu trouxe inclusive esse livro nós temos aqui algumas referências né a gente tem algumas referências que eu vou deixar isso pra eu vou mostrar só dessa vez tá aqui tem algumas fontes ok pra você poder acessar e estudar eu deixo essas fontes pros meus alunos poderem estudar mas moral da história pessoal é basicamente o seguinte essa é uma história alternativa né você tem que colocar na sua cabeça que pode não não condizer com a realidade eu acredito devido a inúmeros registros históricos mas é claro a gente tem sempre que ter um pé atrás daquilo que a gente querer também tá pode sair cegamente acreditando em tudo mas eu acho interessante trazer pra vocês se vocês gostam desse conteúdo peço pra deixar o seu like isso vai ajudar demais a divulgar o projeto tá e também comenta aqui embaixo qual a próxima história que vocês querem que eu traga tá bom fique na paz vamos lá vamos lá